A Europa num minuto. Europeo Direto dos Açores. A Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia está a trabalhar num projeto para abordar a questão da diminuição da população jovem nas regiões europeias. O objetivo geral deste projeto é desenvolver um conjunto de ferramentas com recomendações de políticas que as autoridades regionais e locais possam utilizar, com o objetivo de reter e atrair jovens, nomeadamente dos 15 aos 29 anos, nos seus territórios. A opinião dos jovens europeus ajudará a identificar as razões pelas quais os jovens optam por sair ou permanecer em determinadas regiões europeias. A participação é solicitada através do preenchimento de um questionário com duração estimada de 5 minutos, disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia. Mais informações e ligação para o questionário a partir do nosso sítio web em europedirete-acores.pt. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 0071111 Ligue 008 0071111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 00811